Oi, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia, bom dia para você que nos acompanha. Há tanto tempo eu escuto falar sobre Porto Seco, Elivaldo, quase tanto tempo quanto essa galeria, acho que mais. Muito mais, Nádia, bem mais, a galeria mais recente. É que o Porto Seco, aqui em Teresina, é do início da década de 1990. Esse movimento que tem como objetivo instalar é uma unidade alfandegária, é o que se chama de Porto Seco. Uma estrutura de armazéns e, sobretudo, da parte legal que viabiliza, agiliza o movimento de importação e exportação de mercadorias aqui do estado do Piauí. Esse mecanismo até hoje não foi posto em prática. O suplente de deputado José Maia Filho, que agora é o coordenador ou superintendente do escritório do Piauí em Brasília, tenta agora retomar essa discussão no sentido de viabilizar a instalação desse famoso Porto Seco em Teresina. A primeira iniciativa foi num encontro com empresários na Federação das Indústrias do Piauí. Aí ele conversa com o diretor de Assuntos Econômicos, o ex-governador Freitas Neto. Eu acho que foi no tempo do governador Freitas Neto, ele estava no governo dele... Ah, então é antigo mesmo. Já é antigo, exatamente. Por exemplo, o ex-governador Freitas Neto conhece bem o que dificultou na época e o que precisa ser feito para que o Porto Seco seja transformado em realidade. Transformado, Teresina passaria a se conectar com o mundo economicamente de forma bem mais ágil. Esperar que isso depende muito do governo federal, do Ministério da Fazenda, uma série de barreiras legais que têm dificultado essa instalação. Mas o peso político também é muito importante caso esta seja, de fato, uma prioridade para o desenvolvimento econômico da capital e do Estado. Vamos ver, não é, Livaldo? A gente cansa de esperar porque é muito tempo ouvindo a mesma história, mas o importante é tentar ir atrás. Acho que nunca é tarde, na verdade. Nunca é tarde para tentar resolver e apressar as coisas quando o sentido máximo, assim, prioritário é o desenvolvimento do Estado. Eu lembro, Dario, que o saudoso Antônio Machado, que foi presidente do Centro dos Exportadores do Piauí, ele atuava nessa parte de exportação de carnaúba, de cera de carnaúba. Já faleceu há quase 10 anos. Ele foi um dos baluartes deste movimento, movimentos de lojistas aqui de Teresina. Infelizmente, foi uma luta que até agora não foi efetivada. Quem sabe se esse esforço não possa se caracterizar agora numa ação mais efetiva, que depende aí do setor público, mas principalmente da organização do setor privado. Eleições 2020, Elivaldo, os partidos se movimentam, o MDB... Olha, Nádia, o MDB também tem planos ousados para as eleições municipais do próximo ano. O MDB pretende, inclusive, planeja eleger prefeitos ou lançar candidatos a prefeito em mais de 100 municípios, foi o que disse ontem aqui ao jornal do Piauí, o presidente da Assembleia e presidente do MDB de Teresina, Temista Cruz Filho. Alguns municípios, esse projeto já está bem adiantado, como na capital, com a pré-candidatura do ex-deputado doutor Pessoa. Mas há também projetos em Esperantina, com a Ivanária Sampaio, também em Valença, com o ex-deputado Marlos Sampaio. Olha só, só os Sampaio aí estão bem, né? Porque a esposa do presidente da Assembleia é pré-candidato em Esperantina e o irmão é pré-candidato em Valença do Piauí. Mas há outros municípios, como em Água Branca, com a filiação do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Ivan Lendi. Ele agora é pré-candidato, está, a meu ver, na oposição ao prefeito Jonas Moura e se lança agora pré-candidato pelo MDB e com aval da cúpula MDBista. Em Teresina, o deputado estadual João Márcio está preocupado com outra vertente da estratégia eleitoral MDBista para 2018. É com a chapa de vereadores na capital. João Márcio anuncia um plano ousado para que o MDB recupere uma bancada mais, digamos assim, mais significativa, mais representativa da força do partido em Teresina. Veja o que ele disse. Nós estamos com a nossa chapa, nós queremos fazer, lançar 44 candidatos a vereadores. Tanto toda aquela regra de mulher, que é 30%, nós já temos, e o restante de homens. Então, nós estamos trabalhando com vários segmentos da sociedade para fortalecer o PMDB. E isso é importante para qualquer partido. Então, o PMDB não poderia ficar fora e vai ter esses atos de filiações normais. Cada mês nós vamos ter. E agora, no dia 15, nós vamos ter várias filiações de vários pré-candidatos a vereadores. É, candidatos a vereador, aliás, eleições para as câmaras municipais representam também um fator de sobrevivência partidária. Em Teresina, o MDB tem apenas dois vereadores. Um integrado totalmente à bancada, aliás, à estratégia MDBista, o outro aí plenteando um lugar, estando, de certa forma, concorrendo com a estratégia do MDB para a capital. Mas são apenas dois vereadores. Nessa estratégia, o partido sonha em chegar de três a quatro parlamentares, quem sabe até cinco aqui na capital. Ontem, o deputado temista Clisarrat, cidade verde, falava que queria pelo menos cinco vereadores no MDB, na Câmara Municipal de Teresina, ano que vem. Bom, vamos esperar.